Apesar dos desfalques, da maratona de jogos, o Flamengo mais uma vez encontrou soluções, venceu a partida, mais uma vez também, inclusive, e queria falar com você sobre a questão da invencibilidade. Até agora são nove jogos de invencibilidade com oito vitórias e um empate. Boa noite. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando um grupo de atletas, ele tem o respeito e ele tem amizade, ele faz mais. E nós pensamos sempre no próximo jogo, nós trabalhamos dessa forma e conduzimos o trabalho dessa forma, sem preocupar com estatísticas passadas ou situações passadas, é sempre o momento. Tite, Letícia Marques do GE. Boa noite. A gente fez um levantamento apontando que Flamengo, São Paulo, Palmeiras serão os clubes que mais vão jogar no intervalo de 62 horas durante o período da Copa América. Em cima da sua declaração na última coletiva, em cima da resposta da CBF, eu queria saber se você considera que o Flamengo é o clube mais prejudicado nessa situação, já que o Flamengo é o clube brasileiro que mais cedeu atletas para disputar a Copa América. E claro, por fim, queria que você respondesse como você recebeu a declaração da CBF. Vou falar o meu respeito só, pessoalmente. Falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito tudo aquilo que eu disse. Tite, boa noite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. O Flamengo chegou a marca de 61 gols esse ano, sendo que 17 foram oriundos de bolas paradas. Hoje foi penas, mas assim, nos últimos jogos foram gols de escanteio, de cobranças de falta que resultou no gol da Vila Luiz. Como tem sido importante esse tipo de jogada e o quão vocês trabalham no dia a dia para que esse tipo de jogada tenha efeito prático nos jogos e o Flamengo consiga pontuar, ganhar jogos através dela? Bom, nós trabalhamos a bola parada defensiva e ofensiva, estrategicamente. Está interessante essa pergunta para eu também levantar algo sobre uma coisa que aconteceu hoje e procurando a vulnerabilidade dos adversários. A gente sempre tem estratégias em faltas laterais, em escanteios e até em laterais mesmo. Ocupar espaços estratégicos e tentar fazer o gol como fizemos. E nós usamos até um termo que é o jogo de bolas paradas. Um dos jogos que existem dentro de vários jogos é o de bola parada. O Matheus é o responsável direto. O responsável direto e é ele, o grande cabeceador de seleção brasileira. Que esses dois se reúne com o Kleber, com o Bruno e com... Sim, a gente... O Lucas não que é um cabeceador. Especificamente damos nossas contribuições e tem sido efetivo. Nós temos dentro do nosso modelo uma maneira de posicionamento, de marcar. E hoje, dentro daquilo que nós vimos, um lance onde o Davi foi obstruído no movimento dele. O árbitro, acho que estava encoberto pela visão. E o responsável do VAR, o Rodrigo, poderia o auxiliar na nossa visão. Foi um lance não difícil para o VAR, que impediu a movimentação do Davi por duas vezes. Enfim, nós sempre pontuamos algo que a gente entende que é do nosso direito. E no lance do pênalti que o VAR auxiliou, foi claro, um pênalti claro também. Então, só para ressaltar isso, né? Existe todo um contexto em cima disso, toda uma preparação. E muitas vezes, a gente se vê prejudicado por situações claras, assim, do nosso ponto de vista. E a gente se vê prejudicado por situações claras, assim, do nosso ponto de vista. E a gente se vê prejudicado por situações claras.